Diante dos novos casos positivos de covid-19 em Caratinga, divulgados nesta terça-feira pela Secretaria Municipal de Saúde, a médica pneumologista Maria José Ligeiro Marques respondeu algumas questões técnicas a respeito das formas que se deram à transmissão do vírus e os resultados positivos e não detectáveis para a covid-19. Ela afirmou que até o momento não foi identificada a transmissão comunitária em Caratinga, ou seja, quando não se sabe a origem do vírus. Todos os dois casos têm um caso índice específico que não é da cidade de Caratinga. O primeiro caso, no caso do motorista, ele teve em outras cidades que tinham pacientes contaminados e a partir daí ele passou para a esposa. Então a gente tem ele como caso índice dela, mas ele veio de outra região que não era Caratinga. E no segundo caso de Caratinga, a mesma coisa. O paciente teve contato, esteve em cidades diferentes, no caso em São Paulo, ele trouxe a doença e contaminou a parente em casa, no caso a sogra. Então nesse caso também, o caso índice veio de outro lugar diferente, de dentro da cidade, e trouxe a doença para cá. A médica também comentou sobre o procedimento realizado para fazer o exame na namorada do homem de Caratinga que estava infectado. Ela não apresentava sintomas e seu teste deu negativo. Ela foi testada com o PCR, mesma sintomática. Como que a gente considera esse possível estágio de contaminação? A gente conta a partir do momento que ela teve contato com o caso índice, que no caso dela, seria esse namorado que veio de Ipatinga. Então considerando esse caso índice, que ela teve o primeiro contato com ele após a infecção, a gente já tem que essa pessoa, que é essa agente de saúde, já completou os 14 dias. Então completando os 14 dias, aí eu já passo para a segunda pergunta relacionada a ela, a gente dá o caso por encerrado. Ela não teve o PCR positivo, o PCR dela foi negativo. Ela não teve a sorologia também positiva, também a sorologia foi negativa. E ela completou os 14 dias após o primeiro contato com o namorado que estava infectado. Então nesse caso, este paciente tem o caso encerrado. Ou seja, ele já não tem mais a fase de agudização da doença, ela não apresentou sintomas ao longo desses dias, o caso está encerrado porque é uma infecção viral. Infecção viral tem hora para começar e hora para acabar, apesar de não ter um tratamento específico. A TV Sistec irá continuar acompanhando o desenvolvimento dos pacientes positivos e dos casos suspeitos em Caratinga.